O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Fala galera, aqui é o Anderson Lima, observador do Freemense, passando aqui para dizer que no dia 24 de março, a partir das 8 horas da manhã, eu estarei em Itapes, no campo do juvenil, fazendo a avaliação do nosso clube, atletas nascidos em 2010 a 2002, conto com a presença de todos, pessoal da região toda, quero mandar um abraço para o Miro, para o presidente, para o Rogério, pessoal que alinhavou essa avaliação para a gente aí. Um abraço, conto com a presença de todos e até domingo!